Pode ser que a água em Marte não esteja tão presente como pensávamos. Por Danielica cita 11 de dezembro de 2020 às 14h10. Um novo estudo realizado por pesquisadores do Arkansas Center for Spacian Planetary e Ciências, da Universidade do Arkansas, nos Estados Unidos, sugere que, talvez, a água misturada com sais, ou seja, a salmoura, em Marte não seja tão espalhada pelo planeta quanto estudos já feitos indicam. Isso porque, quando se considera um estado da água por vez, os resultados obtidos mostram o excesso. Água líquida em Marte, descoberta as mais reservas no polo sul do planeta vermelho. Mesmo com água líquida, a vida como a conhecemos pode ser impossível em Marte. Minerais em meteorito marciano indica que havia água por lá há muito mais tempo. É que, se houver água em estado líquido em Marte, como em lagos subglaciais, por exemplo o traço, essa água provavelmente está cheia dos sais do solo. Assim, essa solução formada por água e sal é mais resistente à evaporação e congelamento do que a água pura, e as salmouras trazem implicações importantes que devem ser consideradas por cientistas durante a busca por formas de vida e locais para humanos buscarem água no planeta. Então, para o estudo, os pesquisadores combinaram dados das taxas de evaporação da salmoura coletados através de experimentos em uma câmara de simulação de Marte, junto de um modelo global de circulação climática do planeta. Desta forma, foi possível criar mapas amplas que apresentavam onde as salmouras teriam mais chances de serem encontradas. Os cientistas consideraram os principais processos de mudança de estado físico da água, enquanto outros estudos utilizavam apenas um. Segundo Vincent Chevrier, professor associado e primeiro autor do artigo, o estudo observou todas as propriedades de uma só vez ao invés de considerar cada uma individualmente. Depois, nós criamos mapas considerando todos aqueles processos simultaneamente, explica. Com isso, eles perceberam que estudos anteriores podem ter feito estimativas excessivas da duração das salmouras na atmosfera fria, fina e árida de Marte. A conclusão mais importante é que, se você não considera todos esses processos juntos, você sempre estima excessivamente a estabilidade das salmouras. Essa é a realidade da situação. Finaliza ele. Por exemplo, segundo os autores, ao desconsiderar a ebulição, os resultados obtidos mostrariam regiões equatoriais com aparente estabilidade em relação aos líquidos. As condições favoráveis para salmouras estáveis na superfície do planeta têm mais chances de ocorrer em latitudes médias altas no norte e em grandes crateras de impacto no hemisfério sul. Já na subsuperfície raso do planeta, as salmouras podem estar presentes próximas da região equatorial, com temperaturas altas o suficiente para permitir a ocorrência de água em estado líquido. Mas, no melhor dos cenários, elas estariam presentes por apenas 12 horas por dia. Não existem salmouras estáveis em lugar nenhum por um dia inteiro em Marte, diz o autor. O artigo com os resultados do estudo foi publicado na revista Atiplanetari Ciência Jornal. Fonte, University of Arkansas A água em Marte não é tão difundida como se pensava anteriormente, segundo o estudo. Os pesquisadores consideraram mais variáveis e levaram em consideração os padrões climáticos globais para criar mapas de onde a água poderia ser encontrada. Universidade de Arkansas Notícias de pesquisa Imagem Imagem, a pesquisadora Rachel Slank trabalha com a Câmara de Marte da Universidade. Ver mais Crédito Witt Pruitt, Universidade de Arkansas Fayetteville, Arc A água em Marte, na forma de salmouras, pode não ser tão difundida como se pensava anteriormente, de acordo com um novo estudo realizado por pesquisadores do Centro de Arkansas para Ciências Espaciais e Planetárias. Os pesquisadores combinaram dados sobre as taxas de evaporação da salmoura, coletados por meio de experimentos na Câmara de Simulação do Centro de Marte, com um modelo de circulação do clima global do planeta para criar mapas de todo o planeta de onde as salmouras são mais prováveis de serem encontradas. Salmouras são misturas de água e sais que são mais resistentes a ebulição, congelamento e evaporação do que a água pura. Descobri-los têm implicações para onde os cientistas procurarão por vida passada ou presente em Marte e onde os humanos que eventualmente viajarem para o planeta podem procurar por água. Os cientistas levaram em consideração todas as principais mudanças de fase dos líquidos, congelamento, fervor e evaporação, em vez de apenas uma única fase, como costumava ser a abordagem no passado, disse Vincent Chevrier, professor associado e primeiro autor de um estudo publicado em Ti Planetaria e Ciência e Jornal. Os ex-alunos de doutorado da Uofo Edgar de G. Rivera Valentim e Travis S. Oteide foram os co-autores do artigo. É ver todas as propriedades ao mesmo tempo, em vez de uma de cada vez, disse Chevrier. Então, construímos mapas levando em consideração todos esses processos simultaneamente. Isso indica que estudos anteriores podem ter superestimado quanto tempo as salmouras permanecem na superfície na atmosfera fria, fineárida de Marte, disse Chevrier. A conclusão mais importante é que, se você não considerar todos esses processos juntos, sempre superestima a estabilidade das salmouras. Essa é a realidade da situação. As condições favoráveis para salmouras estáveis na superfície do planeta são mais prováveis de estar presentes em latitudes médias altas do norte e em grandes crateras de impacto no hemisfério sul, disse ele. No subsolo raso, salmouras podem estar presentes perto do Equador. Na melhor das hipóteses, as salmouras podem estar presentes por até 12 horas por dia. Em nenhum lugar existe salmoura estável para um dia inteiro em Marte, disse ele. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau. Tchau.